E aí pessoal, nós estamos na divisão de estrada aqui, Alagoas e Bahia, né? Alagoas e Bahia, eu pensei que era Pernambuco, mas Alagoas e Bahia... É, nós vamos passar aqui... Essa aqui é Paulo Afonso, Paulo Afonso, é... Nós temos uma coisa linda aí pra mostrar pra vocês, vocês não podem perder esse vídeo não, pessoal, que é bacana, viu? É vocês viajando com a gente, viu? Isso aí! É, viajando com a gente, então vocês não podem perder esse conteúdo bom que a gente tem pra mostrar pra vocês aqui até chegar na Chapada Diamantina E lá que vai ter mais! Então vocês não podem perder! E a gente tá hoje, né, Rodrigo, com a companhia do Cid Cesar e da esposa dele, né? Joelma, pessoal! Ele botou o meu nome de Joelma, meu nome é Jusciene! É mais fácil e parecido também, viu? Vamos lá, pessoal! Então vem com a gente! Vamos lá, vamos lá, pessoal! Vamos embora! Então, gente, a gente tá aqui, ó, nessas... Nessas... É onça junto com as gaça, ó! Tá vendo? É aqui na divisa da Bahia com... Bahia com o que? Com a Lagoas, pessoal! Olha só! Olha só, pessoal! Como ela é grande! Olha só! Qual é o pescoço dela? Vou levar pra... Vou colocar lá no meu sítio! Olha só, gente! Essa é a grande verdade, viu? Pelas estradas do Brasil... Pelas estradas, né, Rodrigo? Pelas estradas do Brasil nós estamos encontrando essas coisas! Vou ir mostrando aí pra vocês! Mas, pessoal, eu agora vou mostrar pra vocês de onde sai a água das comportas da usina hidrelétrica! Vamos mostrar agora aqui embaixo! Vamos lá, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, ó, a gente tá chegando aqui, né? Seu Rodrigo... Pessoal, eu vou mostrar pra vocês a fundura que nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar aqui em cima! Não vai dar pra descer, mas eu vou mostrar pra vocês a água, a estrutura da ponta lá embaixo, quando tá! Pois é, gente! Aqui é a primeira vez, né, Rodrigo? Que a gente passa aqui, né? Divisa da Bahia com a Lagoas, é, Rodrigo? Ali, pessoal, são as comportas! Onde desce toda a água nas turbinas e desce, mas não tem uma pessoa assim pra informar muito bem, mas eu tenho uma certa noção e vou explicar isso com detalhes pra vocês! Olha só, gente, a cachoeira, né, Rodrigo? Olha só, gente, que coisa mais linda! Olha só! Olha só, gente, olha só, a cachoeira, ó! Dentro de um cerrado, pessoal! Dentro de um... Olha só! Lindo, né, Rodrigo? Belíssimo! Lindo, lindo, lindo! Ai, seu Rodrigo, peraí, que... Aqui é ruim, viu, de descer, gente? Mas aqui é perfeita! Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, coisa bacana! Deixa eu ver se eu consigo descer mais aqui embaixo, que é muito fundo! Tá claro! É muito fundo, é muito fundo, pessoal! Mas elas estão com medo, mas eu vou! Ai, ai! Deixa eu ver se eu desço até lá! Ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês! Olha lá, pessoal, deixa eu me apoiar aqui, pra mostrar pra vocês... Olha lá, pessoal! Olha como ele é bacana! Vem lá, dá que ela se comporta lá, tá vendo? Uma água cega, uma água verde! Verde! E dali sai a outra... Impressionante, viu? Uma coisa fantástica! Nós estamos aqui na divisa de Alagoas com Bahia! E agora nós vamos atravessar o outro lado, que já estamos na Bahia! Então, uma coisa fantástica, viu, pessoal? É uma... É uma espinhada aqui, muito fundo! Muito fundo mesmo! Ali onde fica a estrutura da ponte, né? Fica vendo os carros passando lá em cima? Que coisa linda, é tão fundo que dá tontura, viu? Eu vou vencer ele aqui com cuidado! Que coisa mais bacana! E aí, José! Que coisa linda, linda, linda! E aí, seu Rodrigo! É, então eu estou mostrando aqui, que coisa mais bacana, né? Agora está o vento aqui, viu? É um vento, pessoal! É, estamos muito altos aqui, muito altos mesmo! Na altura! O Jô não quis descer, pessoal! E não, gente! O Jô não quis descer! Não quis descer, não, porque... Eu achei muito perigoso! Assim, é lindo, mas tem que ter cautela, né? Mas é muito bacana! E, gente, está ventando demais! Não é, seu Rodrigo? Rodrigo, saia daí, Rodrigo! Estamos aqui, não tem que ir, não! Mas nós estamos aqui, pessoal, aproximadamente, talvez... Talvez não dê para você ver, mas uns 30 metros, 40 metros a grota lá para baixo! Para baixo, né? Mas é muito lindo, né? Mas fantástico, viu? Coisa muito boa! São as coisas que nós mostramos para todos os nossos inscritos! Seguidores, né? E quem não for inscrito no canal, se puder, se inscreva! Tem aqui o canal Rodrigo Ferraz, tem o meu amigo Cid Cesar! Ajuda a gente aí, pessoal! Ajuda a gente! Para a gente mostrar! O meu parceiro que vocês tanto gostam de nós dois! Galera! Estamos juntos aqui! Ajuda o nosso canal, pessoal! Tem muita gente que assiste, mas não se inscreve! Não custa nada, pessoal! Se inscreva aí, ajuda o nosso canal aí! Lembrando que o meu canal, Cid Cesario, é sempre para fazer as ações sociais! Juntamente com o meu amigo Rodrigo também! Ele sai no mundo mostrando... Ensinando, né? Ensinando como cria peixe, como faz tanque! Então, de uma certa forma, ele está ajudando também as pessoas, né, Rodrigo? Muita gente já foi beneficiada! Muita gente, muita gente! Inclusive eu, porque eu não sabia de nada e aprendi muito com você! Aprendeu a criar peixe, fazer os tanques... Já fez mais tanques, não foi? Fui mais dois tanques, né? Dois tanques, né? Dois tanques! Pois é! Então, galera! Muita gente assiste e não se inscreve! É! Pensa aí para o povo se inscrever! Mas eles vão se inscrever! É porque o pessoal é assim! Deixa eu dizer! Precisa estudar bem quem é a gente primeiro! Ver! E aí, quando eles verem... Você vê que todo dia se inscreve gente que analisou a gente e se inscreveu! E você não seja diferente que aí está assistindo nossos vídeos, que já conhece a gente! Já se inscreve, já deixa o likezinho, né? Atola o dedo! Atola o dedo! Vamos embora que tem muita coisa mais! Tem muito chão, né, para a gente andar, né? E tem muito conteúdo! Pois é! Pois é, gente! Vamos lá, né? Agora tem que fazer a resenha também? Sim! Então, gente! Olha só! Daqui, ó! Que... Como é? Gente, tá ventando demais, viu? É, vocês não... A gente bota o microfone, mas não funciona! Mas olha só, gente! É uma altura imensa! É! Até eu tô com medo, pessoal! Até eu tô com medo! É lindo! Olha só! Até eu tô com medo, né, gente! Pessoal, vocês vão desculpando só o vento, pessoal! Mas tinha que mostrar isso aqui para vocês! Bora lá! Mas olha, pessoal! Tá vendo? Ali onde faz as ligações da barragem! Barragem da hidrelétrica, pessoal! Deixa eu ir mais aqui na frente para mostrar para vocês! Mas o vento não vai deixar! Como nós estamos muito alto, pessoal! Então o vento... É forte! Aí vocês vão desculpar! Mas eu vou deixar as ligações da barragem! Então... E eu vou deixar as ligações da barragem! Vou entrar para a parte de carregagem Mas essa área está na parte de carregagem Não sei se não consegui ver alguma coisa É mais alto, ela vem chegando Mais alto fica E a gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então pessoal, a gente já está voltando para o carro Que a gente vai para onde entrega para Renan Cesar que está ali Mais Ju E a gente vai, né Estamos já indo, né Vamos embora Vamos embora É verdade Então gente A gente vai com essas escovas aqui para Renan, né Na Bahia E é isso E é isso gente O vídeo de hoje é esse Fica todos com Deus E que vai ter muitos mais vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau